Esta semana, aqui na Câmara, nós participamos de um acordo, um grande acordo, para que na próxima semana seja votado o Código Florestal. Essa lei tão importante que o Brasil tanto aguarda, sobretudo aquele Brasil que produz, da agricultura, a agricultura familiar, os pequenos, os grandes produtores rurais. Ficamos, assim, todos muito felizes, porque acreditamos que agora, na próxima semana, conseguiremos aprovar essa lei tão importante. Semana que vem também, vamos apreciar a medida provisória 521, que visa, entre outras coisas, flexibilizar a lei de licitações. Essa medida acontece para que as obras da Copa e das Olimpíadas possam ser efetivadas, aceleradas e que o Brasil possa realizar grandes eventos. Então, a próxima semana promete bastante. Acompanhe o nosso trabalho, que aqui em Brasília as coisas estão sendo tratadas com muita responsabilidade.